Leonardo, você lançou nesse semestre a Alice Blau Franchising, né? E ela já tem unidades. Conta um pouquinho pra gente sobre a marca, sobre o conceito e os diferenciais. A Alice Blau é pra gente a primeira marca de cerveja artesanal raiz que está entrando no mercado de franquia em vários formatos. Ela está plugada dentro de uma plataforma que chama MBF, Microbrio Franchising, onde toda a gestão já vem com a experiência de 20 anos embarcada e já está presente no mercado lá do Vale da Cerveja de Santa Catarina, com presença em Brusque, em várias cidades ali da região de Santa Catarina, tanto no formato de Bietroic, como no formato de quiosque, como no formato de pangue também. E aí a gente está lançando nesse semestre a marca, o mercado nacional, e a ideia é expandir pra todo o mercado. E quantas unidades você já tem? Quantas franquias já existem? Hoje a Alice Blau já tem seis unidades, dois já no formato de franquia e quatro próprias, que são as lojas que a gente testou, pilotou, antes de aí lançar agora pro mercado nacional. Fala tanto pra gente com as principais diferenciais. Também é a primeira rede de franquia de cerveja artesanal de raiz, né? Explica pra gente também. Isso. A cerveja artesanal, ela é uma cerveja que tem uma qualidade, não qualidade, mas os produtos que são utilizados, são os produtos artesanais, ela fica um pouco acima na qualidade em relação às cervejas industriais, como se chama as cervejas de grande escala. E essa solução que a gente trouxe pra Alice Blau, e por isso a gente consegue atender o nosso franquia de forma nacional, ela se faz através de um condomínio de fábrica, onde a fábrica de Pernambuco, por exemplo, fabrica a marca de Santa Catarina, Santa Catarina fabrica a marca de Pernambuco e vice-versa. E aí a gente atende com isso o mercado todo a nível nacional. E nesse formato de cerveja artesanal, por exemplo, como o carrinho Beach Beer, que é o carrinho de cerveja artesanal pra praia, que é algo inédito, a gente encontra mais em conta das cervejas industriais, o quiosque, o beer truck, o beer pub também não existe, tem outro formato igual, pra cerveja artesanal, onde o franqueado pode comprar a franquia e produzir a cerveja Alice Blau localmente onde ele está, em qualquer dos estados. Isso é bem interessante, porque ele produz numa vitrine, num aquário, e quem está naquele pub está tomando a cerveja, está vendo a produção, muitas vezes tomando no tanque, tirando foto, vendo como é interessante a fabricação da cerveja, que se chama o Bril, e aí ele tem também uma franquia que é um investimento um pouco mais alto, na faixa de 500 mil reais, mas os investimentos na Alice Blau vão de 20 mil reais a 550 mil reais, que é o Bril Pub. E quais são, então, os formatos da franquia, só pra gente entender? Começa com o Beach Beer, que é o carrinho de praia, que ele vem, inclusive, automatizado, com controle de aplicativo, você sabe a vazão dele, inclusive o meio do pagamento. Então, uma pessoa pode, por exemplo, investir em cinco carrinhos, e ter cinco pessoas trabalhando e vendendo numa praia que tem uma extensão territorial grande, por exemplo. E aí tem o Bike Beer, que é a bicicleta com duas labores de cerveja, daí você tem o Beer Truck, que é um formato mais ou menos como esse aqui, pode ser uma Kombi Retro, pode ser um Iveco, pode ser um carro maior, onde você leva dentro da Kombi todos os equipamentos, e também as cadeiras, os ombrelões, você pode montar um bar no evento, ou até mesmo num mall de shopping. E depois do Beer Truck, vem o formato do quiosque, que é um formato de quiosque que você veja, que você tem petiscos de cerveja, que você pode colocar em mall, ou em áreas de alto tráfego. Depois do quiosque, o pub. O pub, você recebe a cerveja Les Blaux e a identidade visual, e vende o nosso produto também com alimentos e bebidas. E no último formato, que é esse formato mais caro, é o Briopub, onde aquele franqueado pode montar o pub em loja de rua ou shopping, e ali ele tem o bar dele, que é o pub, e no fundo do bar, uma vitrine, onde a gente monta, abrir o pub, com todo o suporte operacional, treinamento de como fazer a receita, treinos funcionários, o malte já vem moído, o núcleo, a cevada, vem todo em sachê, então é algo que simplifica a fabricação, sempre dentro das receitas especiais da Les Blaux. Por exemplo, a Les Blaux tem uma receita de Vitibia, que foi eleita agora no último festival da cerveja, que é o principal festival de eleição de Rótimos, como a segunda melhor Vitibia do Brasil, no Vale da Cerveja. Quantos tipos de cerveja vocês têm hoje? A Les Blaux, ao todo, são nove tipos, são nove estilos de cerveja, além de algumas edições especiais, como uma stout, envelhecida em barris de cavalho francês, com um toque de Merlot, com um toque de Carverin e Salveon, e essas cervejas a gente adequa para cada formato de franquia. Então, por exemplo, às vezes, qual cerveja que coloca no carrinho, no Vitibia? Seria uma cerveja Pilsen, porque ela tem uma alta margem de lucro e um retorno muito mais interessante para o franqueado, e é a cerveja mais comercial que todos os clientes irão consumir e gostar. E a expansão 2019, você prevê quantas unidades? Só agora, quando a gente lançou a marca, a gente já tem aí praticamente 60 contratos fechados, de diversos formatos. Brasil todo? Brasil todo. A gente acredita que fecha esse ano aí com mais de 70 operações, entre 60 e 70 operações. Obviamente, o crescimento é orgânico, quando a gente abre uma franquia no local, por exemplo, uma franqueada, que ela quer comprar uma franquia de Brew Pub e 10 carrinhos de Vitibia. Então, ela fabrica no Brew Pub e o excedente dessa produção, ela coloca nos carrinhos e vende na praia. Então, ela é um formato que ela gera uma análise, quase que uma análise combinatória de possibilidades de comercialização da cerveja artesanal. que ela é um formato 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 que ela é um form